Você pode continuar saindo com suas amigas por aí Vai ser o nosso segredinho Só não vale me trair Vamos continuar agindo como se a gente não conseguisse suportar E não sabe nada um do outro e que nem quer ouvir falar E quando alguém desconfiar disso assim e ache uma saída Diga que sou vagabundo e que nunca mais me quero em sua vida E quando me ver com os meus amigos fale mal de mim Mas falar bem alto é pra esse povo ouvir Assim todos vão acreditar que estamos separados e não vamos voltar Mas não deixar ninguém saber Que estou junto de você Que namoramos escondidos Sei que não é proibido Mas deixar ninguém saber Mas não deixar ninguém saber Estou junto de você Que namoramos escondidos Sei que não é proibido Mas deixar ninguém saber E quando me ver com os meus amigos fale mal de mim Mas falar bem alto é pra esse povo ouvir Assim todos vão acreditar Assim todos vão acreditar Que estamos separados e não vamos voltar Mas não deixar ninguém saber Mas não deixar ninguém saber Que estou junto de você Que namoramos escondidos Sei que não é proibido Mas deixar ninguém saber Mas não deixar ninguém saber E quando me ver com os meus amigos fale mal de mim Que estou junto de você Que estou junto de você Que namoramos escondidos Sei que não é proibido Mas deixar ninguém saber Que namoramos escondidos Que namoramos escondidos Que namoramos escondidos Amém